Amigo é coisa pra ser Se guardar debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção que na América ouviu Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir Mas quem ficou no pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou no pensamento ficou A lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo é a distância Diga um nome Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que Tenha o que Qualquer dia amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo A gente vai se encontrar 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 Seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.